Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos falando do caso do Mensalão, que envolve guerra jurídica, e do caso do Henrique Pisolato, que foi uma vítima do sistema judicial parcial. E eu queria que você se apresentasse, por favor. Bom, eu sou Henrique Pisolato, sou ex-sindicalista bancário, fui presidente da CUT no Paraná, fui fundador do PT ainda no Rio Grande do Sul, sempre militei nos movimentos populares, nos movimentos sindicais, movimentos sociais, defendendo direitos humanos. Fui dirigente do Banco do Brasil e fui também dirigente da Previ, que é o fundo de pensão do Banco do Brasil. E um sobrevivente do Mensalão Mentirão AP 470, que foi o marco inicial do Lofer no Brasil. Vamos parar por aí, vamos parar por aí, já a gente vai chegar nisso. Então, eu queria que você explicasse, para a gente começar, o que era a Visanet? Qual a função e como que girava o dinheiro dentro dessa empresa, a Visanet? Deixa eu dar um panorama geral, né? Por que que o Mensalão é uma grande mentira? Primeiro, porque não tinha dinheiro público. Eles apontam a Visanet, que depois vou explicar, como dinheiro público, o que é uma lorota do conto do Vigário. A Visanet sempre foi, hoje já transformada em... É uma empresa privada. Segundo, que houve desvio de dinheiro. Ficou completamente provado, em toda a documentação do processo, que todos os recursos da Visanet, mesmo sendo privados, foram corretamente utilizados. Tanto pela auditoria do Banco do Brasil, quanto pela auditoria da própria Visanet, quanto a auditorias independentes que a Visanet contratou. Terceiro ponto, que eu era responsável pelos recursos da Visanet. O que é uma fantasia, uma lorota. Primeiro, eu era dirigente do Banco do Brasil. A Visanet tinha a sua diretoria, tinha seu diretor de marques, seu diretor financeiro, seu diretor presidente, e eles eram responsáveis pela Visanet. Toda a documentação prova isso. Eu não tinha nada a ver com a Visanet. Nem sabia onde era a sede da Visanet, que depois, durante o processo, eu soube que era em Alphaville, São Paulo. Eu trabalhava em Brasília, no Banco do Brasil. Então, isso foi uma grande mentira. Foi um conto do vigário que envolveu e enganou a sociedade brasileira e que levou a consequências, até hoje, imensuráveis. E tem mais uma coisa. Todo o processo não conseguiu provar que nenhum deputado recebeu esse dinheiro. Não tem nenhum deputado que recebeu mensalão no processo. Eles não provam nada. Então, respondendo agora a tua pergunta, o que era a Visanet? A Visanet era um consórcio de bancos, 27 bancos, que se aliaram à Visa Internacional, América Latina e Caribe, para criar uma empresa que operasse com cartões de crédito, com o que a gente chama de moeda plástica. Cada banco tinha uma participação nessa empresa que era controlada pela Visa Internacional. O que era a condição básica? Antigamente, todos os bancos que tinham cartão de crédito tinham que operar num sistema muito precário. Eram umas maquininhas com papel carbono que o pessoal fazia um aplique com cartão. e isso permitia milhares de fraude, perda, tudo o que se possa imaginar. A Visa, então, desenvolveu um software, desenvolveu uma tecnologia de conectar isso, conectar eletronicamente e fazer online esse processamento. Para isso, ela propôs para esses 27 bancos brasileiros que ela traria essa tecnologia e eles se associariam à Visa numa condição de que os cartões que esses bancos tinham anteriormente passariam a utilizar a bandeira Visa. Então, o Banco do Brasil passava a utilizar Ourocard, que era o cartão de crédito Visa. O Bradesco, Bradesco, Visa. E assim por diante. Isso facilitava enormemente. Por quê? Porque os lojistas, os que vendiam e recebiam o cartão Visa, não precisavam mais daquela infinidade de aparatos e maquininhas, uma para cada banco. Bastava uma que utilizava todos os cartões que tivessem a bandeira Visa. Essa era a primeira facilidade. Segundo, era online. Então, a operação era feita instantânea. E isso também evitava uma infinidade de fraudes. Aí tinha a terceira questão. Bom, como é que fica a participação desses bancos nessa empresa que estava sendo criada? E aí eles propuseram e foi aceita que cada banco teria como participação a proporção que ele tinha no mercado bancário brasileiro estabelecido pela FebraBanco. Então, o Banco do Brasil, na época, tinha 32%, passou a ter 32% dessa nova empresa. O Bradesco tinha 38%, passou a ter 38% e assim por diante. Até teve banco que tinha 0,6%. Qual foi a condição? Como isso era um grande negócio e não o grande investimento era só um software, nenhum banco precisou desembolsar dinheiro. avisa para poder colocar o produto dela no Brasil, que até então tinha uma dificuldade muito grande. Ela disse, se vocês venderem o cartão Visa, colocarem a bandeira Visa, eu monto a empresa e cada banco terá dessa empresa essa proporção que tem no mercado. E aí se criou a Companhia Brasileira de Meios e Pagamentos, cujo nome fantasia foi VisaNet, aonde a Visa Internacional controlava e detinha os poderes diversos dos demais poderes e do movimento que essas empresas faziam, que esses bancos vendiam, eles tinham a sua participação. O Banco do Brasil 32,9%, o Bradesco 38%, o Banrisul, o BMG e assim por diante. Mas o que foi que aconteceu? Na sequência, a Mastercard também entrou e começou a montar uma empresa com o mesmo formato para vender o cartão Mastercard. E depois a American Express. Então, os acionistas da VisaNet se reuniram e decidiram que precisavam fazer propaganda, que precisavam disputar o mercado e estimular o uso do cartão Visa porque estava tendo concorrência. E aí decidiram que 0,2% da receita que eles arrecadavam, do movimento que eles tinham com o cartão de crédito, seria utilizado para criar um fundo de marketing, um fundo de propaganda, que eles chamaram de fundo de incentivo VisaNet. Feito isso, começou a ter um problema. Quem é que vai fazer a propaganda? Porque um banco era concorrente do outro. aí se criou um conselho e se determinou que cada banco faria a sua propaganda e a VisaNet é que mandaria para a VisaNet e a VisaNet pagaria até aquele limite da proporção que ele tinha. Para que um banco não revelasse a sua estratégia de marketing para o outro na hora de elaboração e um banco não ficasse sabendo da estratégia de marketing. Por isso que as auditorias que foram feitas provam que, no caso do Banco do Brasil, foram feitas 93 ações de marketing e pagam milhares de fornecedores, tudo corretamente, autorizado e pagos pela VisaNet. A VisaNet repassava o dinheiro para a agência de publicidade e a agência de publicidade fazia. Como era um fundo de marketing, eram despesas. Então, em 2008, a VisaNet inclusive pediu dedução fiscal por isso e a Receita Federal concedeu. No início da denúncia, foi pedido uma perícia judicial. Ainda não estavam constituídos sequer os advogados. O Joaquim Barbosa, que era o relator, e o Antônio Fernando, pediram uma perícia judicial para o Instituto Nacional de Criminalística, que fez essa perícia, entregou em agosto de 2006, que é o famoso laudo 2828, que conclui que o dinheiro que a VisaNet tinha repassado para a agência de publicidade tinha sido gasto em dezenas de ações de marketing. Inclusive, o maior recebedor era o Grupo Globo. TV, jornal, TV a cabo, era o maior recebedor. Depois, vinham lá a SBT e outros canais. A segunda concetação, e eles, inclusive, perguntam, é que quem eram as pessoas no Banco do Brasil que se relacionavam com a VisaNet? E aí ele diz que era a diretoria de varejo e elenca os nomes da diretoria de varejo. Meu nome não aparece, até porque eu não era da diretoria de varejo, porque quem operava, quem gerenciava o cartão de crédito no banco era a diretoria de varejo, que era a diretoria que relacionava com os clientes e as pessoas físicas. Era óbvio que tinha lá seu diretor, seus gerentes. O que é que o Joaquim Barbosa então e o Antônio Fernandes, procurador-geral, na época fazem? esse laudo derrubaria todo o folclore, toda a denúncia, toda a fantasia que eles tinham feito. Eles precisavam dar um sumiço. E aí se inaugura a fase de esconder documentos. Para que ninguém ficasse sabendo e a denúncia não caísse, não fosse anulada, não fosse inepta, eles decidem abrir um inquérito paralelo e depositando todos os documentos que chegavam e provavam que o dinheiro não era público, que o dinheiro não tinha sido desviado e que eu não era o responsável por gerenciar o dinheiro da Vitanete. E começam a depositar todo esse dinheiro, se não me falhar a memória, era o laudo 2747, que é um inquérito, perdão, um inquérito paralelo e decreta um segredo de justiça para que ninguém ficasse sabendo. tipo um escaninho. E isso só vem a público depois do julgamento e a condenação no Mensalão, quando Lewandowski assume a presidência e aí quebra o segredo de justiça. Aí começam a aparecer todos os documentos que eles tinham escondido para manter a mentira. Então, acredito que expliquei um pouco o que é a Vitanete, como surgiu a Vitanete e por que o Mensalão é uma grande mentira. Que, infelizmente, a mídia sustentou essa mentira e o Brasil até hoje paga a conta. E o povo que caiu no conto do vigário também. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho qual o seu setor e o que o senhor fazia no Banco do Brasil. eu era diretor de marketing do Banco do Brasil, que tinha um orçamento específico do banco, com recursos do banco, para cuidar da propaganda do banco, dos centros culturais do Banco do Brasil, que eram quatro, o Banco tem centros culturais em várias cidades, das promoções que o banco fazia e dos patrocínios. Promoções são as feiras agropecuárias, as exposições, os eventos de moda, de empresários, de comércio e assim por diante. E os patrocínios, basicamente, eram patrocínios do vôlei, de praia e vôlei de quadra, e do tênis, que eram os principais esportes que o banco patrocinava. eventualmente patrocinava algum torneio regional, mas basicamente era isso. A minha função era essa. Eu tinha um orçamento estabelecido pela direção do banco, pelo Conselho de Administração e pela Assembleia de Acionistas, e eu utilizava, dentro de um plano de trabalho, esse orçamento, que não apareceu nenhum erro, nenhum desvio, foi todo aprovado pelas auditorias, pelos órgãos de fiscalização, até hoje. Sim. O que a gente está dizendo é o seguinte, que esse dinheiro dessa empresa privada, que era a Visanet, pagou campanhas que foram realizadas. O Jefferson resolveu dizer que isso era para pagar políticos, é isso? Para pagar deputados. E o Jefferson fez uma alambança. A única coisa que ele disse é que o dinheiro que ele recebia nas propinas, ele vinha amarrado, cintado, com a logomarca do Banco do Brasil, o que é muito normal, porque o Banco do Brasil tinha a incumbência e a função do Banco Central era ser o distribuidor de moedas, porque o Banco Central não tem agências de tesouraria no Brasil inteiro. Então, quem faz esse serviço de abastecer os bancos com moedas, na época, era quase exclusivamente o Banco do Brasil. Então, o banco contava o dinheiro e vinha, e foi esse o vínculo. Aí, eles aproveitaram, como era uma verba de marketing, de propaganda, eles disseram, bom, mas o Banco do Brasil tem um diretor de propaganda, vamos pegar esse cara. Não olharam nada. Inclusive, não poderiam, claro, o que eles queriam era vincular o PT... Isso tudo porque o senhor é do partido? Eu era histórico do partido. É, porque... e eles queriam dizer que o dinheiro era público, porque se dissesse que o dinheiro era da Vida Neste, aí não tinha como. Então, fizeram essa gambiarra. É a mesma coisa. Esse foi o grande ensaio que foi feito no Brasil e que deu certo e que depois foi terceirizado para todo o judiciário. O que o Moro fez com o Lula? A mesma coisa. Ele pegou um apartamento que era da OAS e tinha sido dado em garantia para a Caixa Econômica Federal e disse que era do Lula. Não tinha nenhum papel, não tinha nenhum documento, não tinha nada que provava. E condenaram. Por que fizeram isso? Porque já tinham feito o teste que bastava dizer isso na televisão, no jornal e assim por diante que uma mentira dita 99 vezes vira uma verdade. Com o sítio de Atibaia foi a mesma coisa. Eles já tinham feito o teste e tinha funcionado. Então, o laboratório foi ali. Todas as mentiras foram ali. Não precisava nenhuma prova. Por isso que diz, olha, a literatura... porque... Eu não tenho prova, mas é a literatura. O que nós estamos fazendo, dizendo, então, é que esse pensamento único criado pela narrativa da mídia não permite nenhuma outra versão. Todos vão dizer, né? Porque toda mídia está falando a mesma coisa. eles massificam, eles se condenam pela mídia, veja bem, eles primeiro fazem o tribunal na mídia, que é a tática feudal da Inquisição. Se condena e depois o juiz assina e vira herói. Foi o que eles fizeram com a Dilma. Foi o que eles fizeram com a Dilma. Condenaram ela primeiro e depois vão lá e os juízes viram do dia para a noite viram estrelas nacionais. Foi o que fizeram com o Lula. Eles condenam e o juiz apenas confirma aquilo que a mídia diz. Essa é a grande prática do Lofer. É a nova operação Condor agora rebatizada utilizando não mais os fuzis, as baionetas e os tanques e os generais, mas utilizando a caneta. Os juízes, os promotores, as polícias, sempre com a mídia que faz a prévia condenação. Porque o objetivo é o quê? É não respeitar a autonomia popular. poderiam falar um pouquinho das consequências para a sua vida? Porque já passaram 20 anos, não é isso? Eles fazem uma tortura, uma destruição, um massacre. Eles te sequestram e te extorquem todo dia. É o que a justiça faz. Não é só você pessoalmente, é toda a sua família. O mais destruidor é que, ao contrário da Operação Condor e das ditaduras, eles faziam essa tortura nos porões, às escondidas. Agora, não. Eles fazem em cadeia nacional. Eles filmam, eles interpretam, eles mentem todo dia, eles perseguem teus parentes, tua esposa, teus filhos, teus pais. Tem que mudar de escola, não pode mais frequentar locais públicos, você é agredido em qualquer lugar, você não pode mais descer pelo elevador do teu prédio, você tem que sair de madrugada encapuçado, usar o elevador de serviço, porque as pessoas se agridem, porque elas só têm aquela versão, se transformam do dia para a noite em bandido. Uma infinidade de pessoas não resistem. Uns têm infarto, outros se suicidam, outros tentam o suicídio, as famílias se desorganizam, o lado mais sentimental, mais fraco, mais frágil da família acaba não resistindo, as pessoas mais idosas, as pessoas já debilitadas, por quê? Porque aquilo vira uma ação terrorista. Toda a máquina do Estado é feudal mesmo. O senhor poderia falar um pouquinho da sua esposa, como foi para ela que ela passou? Sim, para ela, para os meus pais. Então, nessa ação, a primeira coisa que eles começam a atuar é você não ter mais privacidade nenhuma. Teus telefones são grampeados, suas declarações de imposto de renda aparecem nos jornais e, na sequência, eles vão te asfixiando. E o que é que eles fazem? Eles bloqueiam os seus bens, tomam a reserva ou a poupança que você tinha e você vira um pedinte. O que fizeram com a esposa do Lula, a Marisa. E mentem, aí, 24 mil vira 240 milhões. Eles ficam inventando e você não tem como se contrapor a essa máquina, essa fábrica de mentiras e fake news. Você vai dizer o quê? Quem é que vai querer te ouvir? Você pode ver que, durante todo o processo, a imprensa é só um lado e eles vão fornecendo, municiando todo dia. é uma ação conjunta para ver quanto você resiste. É que a gente vai esquecendo, mas olha quantos infartaram. Olha o reitor que se suicidou. Olha o Almirante Otton, o que aconteceu com ele. Ninguém sai impune disso. Até agora, o senhor está pagando uma multa. O senhor está pagando uma multa. Agora, o senhor está pagando uma multa. Pipocou a tua voz. Eu vou responder só a tua pergunta. O senhor está pagando uma multa. Se você conseguir, a intenção é te levar ao desespero, ao infarto ou ao suicídio. Se você sobreviver a tudo isso, eles vão por cima dos seus familiares. É a tática da camorra, é a tática mafiosa. Então, no meu caso, como eles não tinham mais como, eles tentaram reabrir mais processos, me condenar três vezes pelo mesmo crime, mas se esqueceram que no acordo de extradição brasilitária, eles não poderiam me condenar sem que a Itália analisasse os processos. Aí, a Itália analisou o processo e disse, olha, esse processo tem que ser anulado, está tudo errado. não tem nenhum indício, vocês estão tentando condenar a pessoa três vezes pelo mesmo crime. Aí, eles ficam enfurecidos que não conseguiram, pegaram o mesmo processo. Gente, é o mesmo processo, eles não mudaram as vírgulas, só mudaram o meu nome, colocaram o nome da minha esposa, da Andréia, o meu CPF, colocaram o CPF da Andréia e condenaram ela. Para quê? Para dizer, é a tática mafiosa, é a máfia. Já que eu não posso te pegar, eu vou por cima dos seus familiares, vou matar teu sobrinho, quem acompanhou o caso Tomás do Busqueta sabe disso. É uma delinquência judicial. E aí, a todo momento, eles ficam te extorquindo. Eles não seguem leis, por exemplo, eu fui indultado em 2017 por um decreto presidencial na pena privativa de liberdade e na pena de multa. Mas o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, e a procuradora-geral, a Raquel Dorge, se recusaram a cumprir. Eu fiquei quatro anos, eu fiquei quatro anos reiterando o pedido de indulto quando o decreto dizia no último artigo que a concessão de indulto era prioridade a ponto de que seus tribunais tivessem dificuldade de realizar mutirões. Eu fiquei quatro anos esperando e, mesmo assim, eles se recusaram a me dar o indulto da pena de multa. Porque, como eles não conseguem te matar e te prender, eles se asfixiam economicamente. É uma tática de guerra, de tortura, de bandidagem, de delinquência judicial. O que eles vão fazendo é modernizando os métodos. O que eles faziam antes, você imagina antes o que custava montar uma estrutura de doicode, preparar um exército, tanques e colocar na rua. Hoje, com uma caneta, alguns juízes, alguns procuradores e policiais federais, eles fazem uma ação muito mais eficiente. E eles se queimam. Essas pessoas, quem não morreu fisicamente, está morto politicamente. Porque essas lideranças não se recuperam mais. Quem sobreviveu, sobrevivem à base de quê? De remédio, da exclusão social, ninguém mais quer ficar perto. Você passa a ser um contagioso para a sociedade. Por quê? Porque os caras ficaram anos te colocando na televisão como bandido. Como é que você vai recuperar isso? É uma ação muito bem coordenada e estudada, claro, que substituiu a tática do consórcio Condor que usava aquela coisa truculenta que a sociedade não aceita mais. Aquelas torturas físicas nos porões, desaparecimento das pessoas. Não, hoje eles te levam a você desaparecer. Você passa a ser um agente. Você se exclui. eles não precisam mais ter jogado um avião lá no Rio da Plata. Eles criam uma morte política. E, por trás disso, tem a grande intenção de passar para a sociedade, para a juventude, para os idealistas, de que quem se dedicar às causas populares, às causas sociais, à causa dos excluídos, às lutas sociais, vai terminar daquele jeito. Por isso que você tem uma dificuldade de encontrar hoje lideranças jovens. O pessoal tem medo de ser sindicalista. O pessoal tem medo de ser dirigente de entidades associativas. O pessoal tem medo de usar a bandeira das defesas sociais e dos direitos humanos. Por quê? porque, inclusive, a pressão familiar é muito grande. Porque, muitas vezes, até o jovem quer usar, mas os pais, os parentes, dizem, olha, não faça isso porque vai comprometer toda a nossa vida. Olha o que aconteceu com esses caras. Olha como ficou a vida deles. Por quê? Porque, é claro, eles foram atrás de meu pai até que meu pai teve saúde e resistiu, depois morreu. já era idoso. Mas eles se penduravam, inclusive, faziam gambiarras, em balancinhos, para poder ficar filmando que horas meu pai levantava e o que ele tomava no café da manhã. Uma pessoa com quase 90 anos não resistiu. Os meus sobrinhos tiveram que mudar de escola. Uma irmã teve que mudar de país para poder sobreviver porque é um massacre. Eles instigam o povo a espergir toda essa bilis, essa raiva, esse ódio, sem nenhuma justificativa porque ninguém diz vai ouvir o outro lado. E aí... O senhor acha, então, que todo esse processo tinha como objetivo o Lula? No fundo, era isso. mais do que o Lula. O Lula era um instrumento. Todo esse processo tinha como objetivo roubar o nosso pré-sal naquele momento, que era a maior reserva, o maior tesouro que o Brasil encontrou, roubar sem que ninguém protegesse, roubar a nossa Eletrobras, as nossas hidroelétricas e todo o controle de água, a nossa base de Alcântara, roubar Embraer, que é a empresa de aviões, e, na sequência, ir roubando muito mais os nossos ecossistemas, o que virá para frente. Como foi, em 1964, o que eles queriam? Impedir o acordo Brasil-China de Desenvolvimento, que era a aliança que o Jango na época estava construindo e que teria levado o Brasil a uma situação completamente diferente do que nós estamos hoje. É isso, o que eles querem, o Lula era o mais forte empecilho ao roubo, mas o que eles querem é roubar. A mesma coisa que eles fazem na Argentina, que eles fazem no Peru, que eles fizeram na Bolívia, eles queriam roubar o lício da Bolívia, querem roubar o cobre, eles querem roubar o petróleo do Equador, querem roubar o petróleo da Venezuela, é isso. Como água no Peru, eles querem água do Peru, todas as riquezas naturais, isso sem falar de poder trazer para cá todos os rapinadores que compram uma estatal a preço de banana e vêm aqui e enchem as burras, que vai dar seguradoras aos bancos, ao que você possa imaginar, as siderúrgicas, as usinas térmicas, tudo, eles querem controlar tudo, as estradas, os trens, o transporte, tudo. Quem é que fornece o gás hoje aqui no Rio onde eu vivo? Quem fornece a luz? Não é a empresa brasileira quem fornece o gás? Não é a empresa brasileira, é espanhola, é francesa, não sei o quê, é italiana, é mix. Quem é que controla o transporte coletivo? Não é a empresa brasileira. Toda, toda, quem é que compra as rodovias? É isso. O propósito, o Lula, era o quê? Uma grande barreira, a maior das barreiras que eles tinham para vir aqui roubar com o fascismo. Então, tira isso, tira a Dilma, tira os líderes sindicais populares, por quê? Porque eles querem vir aqui, o que eles querem vir aqui? Desde as montadoras, as empresas petroquímicas, as empresas de derivado, as empresas de serviço, de saúde, de educação, eles querem vir aqui roubar. Não vamos colocar... Bom, mas aí tem esse pessoal que vai gritar, vai reclamar, vai dizer, olha o ladrão aí, estão roubando as nossas escolas, estão roubando as nossas estradas, estão roubando o nosso petróleo, estão roubando a nossa água. Então, transforma esses caras em bandidos, em criminosos. mas eles estão se elegendo, tem sindicalista virando deputado, teve um sindicalista que virou presidente da República, e aí o povo diz, porra, a gente está vivendo a maior época. Então, transforma esse cara em bandido, em ladrão, tira esse cara e traz o sistema de justiça para defender o ladrão, para legitimar o roubo. o que foi que o Joaquim Barbosa e o STF fez? Legitimou o roubo. O que foi que o Sérgio Moro fez? Legitimou o roubo. Roubaram todas as nossas empresas de engenharia pesada. Destruíram, destruíram empresas que eram multinacionais. Roubaram tudo que a gente tinha a nível de tecnologia, de explorações em águas profundas de petróleo. na produção de energia limpa, na construção de aviões. A Embraer era a joia da coroa. Roubaram a nossa base de Alcântara. Entregaram de graça, que é o quê? É o ponto mais estratégico do planeta Terra para lançamento. Olha onde é que ele fica geograficamente. em que condições aeroespaciais? É o ponto mais estratégico. Compara com o cabo canaveral? Nem. Tanto desde consumo de combustível para propulsão, condições meteorológicas, visibilidade, para lançamento de foguete que vai desde o telefone celular, comunicação. são os nossos minerais estratégicos. Quem é o dono da Petrobras hoje? Quem é o cara que saqueia a Petrobras? É o Black Rocker. Transformaram uma empresa de petróleo em um fundo de investimento. Quem é o maior acionista da Vale do Rio Doce? Que extrai os petróleos? Estou falando do Brasil. Imagina a nível da América Latina e Caribe. o propósito é roubar e quem estiver na frente tira. Se o povo elegeu, dane-se o povo. Fizeram com o Evo, fizeram com o Castilho agora, estão fazendo com a Cristina, fizeram com o Lula, com a Dilma, fizeram com o Lugo, fizeram com o Zelaya, fizeram com o Rafael Correia e vão continuar fazendo. E o Condor segue volando. Eu queria que o senhor fizesse... Eu queria que o senhor fizesse uma comparação porque nós estamos vivendo hoje essa situação totalmente esquisita onde o Lula foi eleito com um programa, mas aí tem o Banco Central. Eu queria que o senhor falasse dessas continuidades aí, porque são vários os aspectos onde não se pode mexer porque senão tem uma grita tremenda. Como o senhor está vendo hoje? Como a gente vai estabelecer essa dúvida? Eles vão fazendo. É claro que eles a toda hora têm um termômetro. e como eles são espameados, gulosos, avarentos, eles querem e aí eles sabem em qualquer momento, como aconteceu com a ditadura, vai haver uma reversão. Aí eles fazem uma espécie de seguro, de cinto de proteção. Aí eles criam essas teses de teto, teto de controle fiscal, teto, privatizações, banco central independente, teto de gastos. O que é isso, teto de gastos? É dizer, do dinheiro, do imposto, primeiro a gente paga o juros para os banqueiros e o que sobrar a gente faz alguma coisa para o povo. É isso, teto de gastos é isso. é garantir que o mais rico seja o primeiro a receber. Banco central independente, o que é? É dizer, olha, os bancos vão ter privilégio sobre a produção industrial, a produção agrícola, sobre a geração de emprego e renda, sobre a qualidade de vida, sobre a construção civil, sobre a qualidade de vida. Então, vamos transformar a economia do país num cassino. E aí, se mudar o governo, nós vamos criar um mandato para ter um cara nosso lá cuidando para dizer, vamos roubar até onde dá por mais de um período, que é o que eles estão fazendo. Hoje, ninguém investe em nada, por quê? Porque se você tiver um milhão, você vai construir uma casa? Não tem lógica, só se você for um nécio. porque se você colocar esse dinheiro numa aplicação, você ganha 10 mil por mês, sem fazer nada na pior das aplicações. 10 mil por mês, você aluga uma casa muito melhor do que aquela que você iria construir. E assim por diante, você não vai aumentar a sua produção agrícola, você não vai aumentar a sua produção industrial, você não vai aumentar a sua produção de serviço, nada. mas quem é que paga essa Selic, esse juro? É o imposto. E o que esses caras fazem? Você imagina esses caras que têm 500 milhões aplicados, o cara enche as burras de dinheiro e vai para onde? Vai para Miami, vai para Paris, vai para Dubai, vai viver tranquilo lá, sugando aqui. o investimento é visto como gasto, não é? É. E aí eles ficam criando o quê? Quando eles já não conseguem mais, tem que ter teto de gasto. Teto de gasto é o quê? Bom, o povo que paga de imposto, se sobrar alguma coisa para acalmar eles, mas a gente está aí, a televisão é deles. Olha, queria me agradecer muito, acho que o seu caso é um caso emblemático de guerra jurídica, temos aí várias coisas que decorreram depois disso e que mostraram que chegaram na presidência, no função desses ajustes jurídicos, e queria agradecer muito, então, e até a próxima. Obrigado. Lembre-se sempre, não esquecemos, não perdoamos e não nos rendemos aos fascistas, até que tiver uma gota de vida, a gente vai estar denunciando e a gente vai estar enfrentando esses saqueadores e esses matadores de pobres. Muito obrigado a todos que vão assistir, um abraço também, até mais. e aí Obrigado.